Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje teremos um podcast com a Best Live Seguro Saúde. Não saiam daí, o Atual Chique está começando! E o Atual Chique, diretamente dos estudos da plataforma Brasil Bens, nós vamos falar hoje sobre seguro saúde com a Best Live, nossos convidados, Bruno Lopes, diretor comercial. Prazer, tudo bem? Obrigado pelo convite. Leonardo Araújo, diretor também. Tudo bom, prazer, obrigado pelo convite. E o Elson Monteiro, CEO da plataforma Brasil Bens. Obrigado, Dani, mais uma vez e como sempre o nosso compromisso, trazendo novidades para os nossos parceiros, para os nossos representantes. Vamos falar de seguro hoje, né? Hoje nós vamos estender. É, vamos falar de um assunto bem importante. A sua empresa oferece seguro saúde para os seus colaboradores? Bruno, eu queria que você contasse um pouco sobre a história da Best Live, como começou, o tempo de experiência. Legal. A Best Live hoje, ela faz parte de uma das 17 empresas do grupo EPA, né? Que já está há 27 anos aí no mercado. Então, a gente vem atendendo aí, já tem um bom tempo, bastante conceito já nessa parte, experiência e confiança, né? Principalmente hoje as empresas buscam outras corretoras e consultorias que já têm um nome no mercado. E a gente já está trabalhando já há bastante tempo, com bastante clientes na nossa carteira, empresas. E a gente vem atendendo aí a expectativa das empresas através do feedback que a gente tem positivo aí. Ainda mais quando o assunto é saúde, né? Essa preocupação segura, a gente só vai se preocupar com ele quando acontece alguma coisa, né? Algum problema, algum acidente e acontece. Sim, exatamente. É igual o seguro de carro, né? A gente paga, mas a gente não utiliza. Ninguém quer usar o seguro de carro. Exatamente. O saúde, menos ainda, né? Se puder não usar, né, Léo? O saúde, quanto é... Lógico, você tem que fazer o plano preventivo, né? Se cuidar para evitar futuros problemas, mas, lógico, a ideia é você utilizar o mínimo possível, né? Com certeza. E sobre o mercado do seguro, eu queria que você falasse também para a gente. Está crescendo, as pessoas estão preocupadas mais com... A gente teve um grande divisor de águas aí depois, o pós-pandemia, né? O pós-pandemia, tanto para quem tinha plano de saúde e não utilizava tanto, até mesmo para as próprias seguradoras e operadoras, tivemos aí, como que eu posso dizer, milhares de internações, né? Na pandemia, pelo Covid. Então, foi um ano muito desafiador aí para... Turbulento no setor. Muito turbulento, né? Então, de certa forma, a grosso modo dizendo, a gente estava... As operadoras estavam pagando para os clientes utilizarem, né? Porque a conta acabou chegando depois de um, dois anos. Pessoas ficaram um ano internadas, seis meses internadas. E vocês sabem que é muito caro uma diária de internação e tudo isso. Mas as seguradoras vão se recolocando no mercado conforme a procura, conforme a utilização. Então... Em contrapartida, vai, houve um boom aí de custo, né? Mas em contrapartida, uma preocupação de quem não tem passou a... Exatamente. Se conscientizou que tem que ter um seguro-saúde, um convênio, né? Exato. Particularmente em 2020... Acho que foi proporcional ao crescimento, acredito. Exato. Para a gente que está na linha de frente, na parte das vendas ali atuando, 2020, eu fiquei o ano inteiro em casa, né? Foi o ano que minha filha nasceu, inclusive. Então, foi muito turbulento para a gente. E foi o ano que eu mais vendi. Mais vendeu. Mais vendi. Então, porque tinha empresas aí que precisavam reduzir custo para não mandar funcionar embora e queriam cancelar o plano. Então, a gente traz essa empresa que queria cancelar e falou, não, vamos colocar um plano mais básico, mas não deixa sem atendimento. Então, a gente... Que era um momento de redução de custo, mas um momento de necessidade do produto também, né? Exatamente. Do consumidor, né? Então, esse é o jogo de cintura e o que a gente traz aqui, né? A gente tem que trazer uma solução. E isso deu bagagem, né? Para Best Life, para vocês de conseguir fazer essa... Exato. E depois, pós-pandemia, continua tendo essa flexibilização de... Faz parte, pelo que eu entendi, essa migração, né? De estar com o custo muito elevado, vem conversar com a Best Life para a gente fazer esse remanejamento. Com certeza. Porque, assim, sei lá, vou dar um exemplo. Uma seguradora, ela está cara aquele ano, né? Ela está com uma tabela muito alta. Ela percebe que ela está perdendo o cliente na carteira, porque o cliente está saindo dela, por algum motivo. Está migrando para outra. Então, aí, eles vão olhar o que está acontecendo. Puxa, o nosso reembolso está baixo. Então, eles aumentam alguma coisa. Então, é bem... As regras, elas mudam, assim, trimestralmente, né? Então, você tem que estar por dentro de tudo para passar, de fato, essa informação para a empresa, que quem está na ponta não sabe, né? Então, a gente tem que trazer esse conhecimento para a empresa, né? Eu estava comentando com vocês, nos bastidores, que eu passei por uma situação no ano passado, né? Que o meu plano aumentou muito. Aí, eu comecei a rever e procurar outras. Acabei mudando e agora eu vou fazer um ano e eu fico recebendo. Volta aqui para a gente. Sentimos sua falta. Que eles sabem que vou ter um aumento também e que é hora de negociar, né? É isso aí. O mercado funciona dessa forma. No 18º mês, chegando no 2º ano, é o momento de você rever. Porque, normalmente, os contratos de algumas seguradoras vão até 24 meses. E, com os reajustes anuais, você acaba... O mercado acaba te oferecendo uma condição melhor, né? As outras seguradoras da concorrência já te oferecem alguma coisa melhor. Então, essa movimentação é constante. É inevitável, né? Então, o cliente final não precisa ficar preocupado, a empresa, com essa mudança. A mudança vai fazer parte do negócio dele ali para frente. É importante que ele faça a migração. Para a empresa, é um custo alto, né? Tirando a folha de pagamento, o plano de saúde, muitas empresas são obrigadas a oferecer. No plano de saúde, gera um custo alto. Se você não tomar cuidado... Vai, vai... É um ralo isso. O dinheiro vai indo para o ralo, né? Então, o negócio tem que estar atento sempre, né? Então, é importante o nosso representante que vai acabar assistindo aí, que recebe a nossa informação do nosso podcast aí, dessa parceria hoje da Brasil Bens com a Best Life, né? Com profissionais envolvidos aí, gabaritado para isso. Esses empresários que vocês visitam para a linha de crédito, os que estiverem enfrentando um problema, ou não estiver atento a esse detalhe desse custo do seguro-saúde ou do convênio, traga essa negociação, né? Para a gente fazer uma cotação, para a gente fazer uma proposta, né? Não custa nada, às vezes, analisar, só sem compromisso, né? Exato, porque muitas vezes ele acha que é comum ele estar pagando mais caro e esse reajuste é como um computador. Faz parte do negócio. Ele não tem tempo de analisar uma cotação de outro lugar, né? Exatamente. O nosso representante vai ter acesso a essa cotação pela Best Life, para apresentar para esse parceiro, que já é um cliente Brasil Bens, né? Com o nosso representante. E nós vamos tentar equalizar esse lado financeiro aí. Exato, aí nós vamos dar todo o apoio para vocês, né? E suporte. A gente tem o suporte, né? Até participar da negociação, né? Legal. Importantíssimo. Com o detalhe, comentar no detalhe e seguir aí com essa parceria aí. Com certeza vai ter bastante empresa depois dessa parceria aí, que a gente conseguir entrar com a consultoria, conseguindo reverter um bom dinheiro para alguma outra coisa dentro da empresa, alguma outra área. Com essa economia ele vai buscar uma linha de crédito, né? Ele pode investir em outro setor, né? Em outra área, em outra área. Porque a conta que ela é feita, ela é mais ou menos uma redução, a gente faz anual ou até mesmo, dependendo do contrato, de 24 meses. Então, ah, Renu reduziu 2 mil por mês. Parece pouco, só que quando você faz vezes 12, dá 24 mil no ano, né? Dá para usar outra coisa. O meu foi quase isso, foi 1.800 por mês. Então, percentualmente já deu quase 50% de redução, né? Você teve, né? Foi, foi quase. Você pode usar esse valor para um investimento de uma cota de automóvel, entendeu? Quando você chega. Vendeu uma cota de automóvel. A gente não esquece que quando sair, vai e faz o seguro desse carro. Não é só seguro saúde, nós temos também o seguro automotivo lá dentro da... O seguro da própria empresa, de responsabilidade civil. Seguro residencial. Não, a gente tem que cortar gasto, porque é tanta despesa, né? Tudo está caro, né? Se você não analisar, hoje você tem que fazer... Onde vai parar, né? Exato. Vai na ponta do lápis. Houve uma inflação geral em tudo ali. Nós temos que organizar esse orçamento, né? Importantíssimo isso. Com certeza. E quais as empresas? Quais os planos de saúde que vocês oferecem? Nós trabalhamos com todas elas, né? Todas elas. Todas elas são credenciadas. E aí... Aí é bom, né? Se você for fazer uma cotação, você já tem de tudo. E a gente já sabe a peculiaridade de cada um. Então, dependendo do perfil do cliente, nós já buscamos... A melhor opção para ele. E cada uma tem uma... Característica. Uma característica, uma regra diferente. Não é toda empresa que vai se enquadrar em todas as seguradoras. Às vezes ela não se enquadra em uma, mas se enquadra em outra. Tem uma condição diferenciada. Então, é essa análise que é a chave aí do negócio. E o atendimento é muito importante. A pessoa já identificar o que o cliente quer. Se não, ela começa a oferecer um. Que você fala, mas não tem nada a ver comigo, né? E não bate. Eu não quero. Não é o que eu quero. É, não é o que eu quero. Então, você tem que entender a dor do cliente. E entender das seguradoras. Entender do produto. Das operadoras. Encaixar as duas pontas, né? A gente, com a experiência, você me mandou uma foto de uma carteirinha, eu já sei, pelo nome do seu plano, todos os hospitais e laboratórios que vai atender. Então, eu não vou te mandar uma cotação mais barata com uma rede que você não... Não está habituada, né? E nem uma muito mais cara também, né? Exatamente. Não tem que ter esse... Então, a gente é objetivo e traz essa solução realmente bem simplificada para a empresa. Tanto que o mercado de saúde, eu já estou há oito anos nesse mercado, eu tenho muito mais indicado... O índice de indicações é maior do que a prospecção. Então, você tem clientes que já te procuram, e o saúde, ele é bem fiel, né? A indicação do saúde, como a gente entra no detalhe, na declaração, o que a pessoa tem, se ela tem alguma doença ou não, é um assunto delicado, muitas vezes, para quem tem alguma coisa. Então, a indicação do saúde, ela é certa. Ele não está cotando com você, não está cotando com outro corretor e mais dois. Ele já vem, você apresenta e fala, pô, eu quero esse, eu vou fechar aqui o que você precisa. Então, ela é mais direta. Outro ponto positivo, até para quem está vendendo, que vai começar de vender agora a parceria, é o preço, ele é igual para todas as corretoras. Então, a nível Brasil... Não vai ter o leilão, né? Não tem esse leilão, né? Diferente do automóvel, por exemplo. O automóvel tem a variável de condição. Então, o corretor ali cobrou 10% ou está cobrando 30% com as mesmas coberturas. Então, o cliente acaba ficando indeciso, né? Ele não sabe se... Se ele é um preço, ele vai ter também uma cobertura adequada, né? Exatamente. Não acontece isso com saúde. Não acontece isso com saúde. O diferencial é só atendimento ali, né? Só atendimento. Só atendimento. E dependendo também do tamanho da empresa, a gente retorna essa confiança que depositou na Best Life dentro da empresa mesmo. Então, a gente tem... Acaba fidelizando, né? A gente tem empresas grandes que tem funcionários nossos lá atuando para fazer reembolso para os funcionários. Ah, é muito importante. Você comentou isso comigo antes. Dentro da estrutura tem um profissional para dar todo esse suporte. De fato, você não precisa de um RH só para tratar isso. Porque dependendo do tamanho da empresa, precisa de alguém. Depende da operação dele, disponibiliza um profissional. Disponibilizamos ali. Então, é bem diferente. Tá. Isso é importante. Pessoal, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos falando sobre seguro e saúde com a Best Life. Não saiam daí. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho. Sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Apresento a vocês a clínica de estética avançada Fabrícia Camacho. Com atendimento nas cidades de Rio Claro, Limeira e São Paulo. Agende já a sua avaliação gratuita. Você, representante de consórcio que atua no mercado e ainda não teve a oportunidade de trabalhar com administradores que te proporcionam agilidade, credibilidade, segurança e que apresentam estudos de grupo com efetividade na contemplação. Processo de contemplação rápido na palma da mão em seu celular. Venha para a Brasil Bens e se cadastre nas administradoras dos maiores bancos do país e do mundo. Voltando com a atual chique diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, estamos falando sobre a Best Life Segura Saúde e nossos convidados Bruno Lopes e Leonardo Araújo. Bruno, eu queria que você falasse agora dos diferenciais da Best Life. Além de todo atendimento mesmo, é bem próximo que a gente tem com o cliente, a gente tem um programa que chama Viva Melhor. É um programa que a gente, para grandes empresas aí que precisam de um olhar mais humanizado e diferente, a gente atua mensalmente sobre os temas que estão abordando através das campanhas. Então, Setembro Amarelo, que é o mês do suicídio, aborda esse lado. A gente tem profissionais, psicólogos, médicos também, que atuam com os funcionários diretamente. Para quê? A gente reduz esse índice, porque assim, o que vai... A gente gosta de criar uma pólice saudável de funcionários que saibam utilizar o plano e de fato se previnam de acordo com aqueles meses. O mês do câncer, da próstata, do homem. Então, é interessante essa parte, porque você acaba... É indiretamente, é mais offline isso, mas você consegue trabalhar o sinistro dessa pólice. Então, parece que não, mas a empresa vai ter uma economia, porque não vai ser aplicado um reajuste... Não é um custo para ela fazer esse tipo de operação. Exatamente, já está incluso no nosso pacote. É um benefício, até mesmo. É um benefício. E para o cliente final, é maravilhoso o cliente final, porque ele está se resguardando de enfrentar um problema de saúde, né? Exatamente. Isso é importante. Ele citou um item, o Léo falou no item da água ali, que eu fiquei pensativo nisso. Aconteceu. É. Uma empresa não tinha água, não tinha bebedor perto, começou... Tem um volume de... As funcionárias começaram a ter infecção urinária e, olhando no histórico lá da empresa, foi detectado isso e o bebedor resolveu o problema. Aí ela deixa de... Esse funcionário acaba, às vezes, faltando, gerando um custo maior de apólice, né? Exatamente. 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 Sando um monte de deficiência, né? Exatamente. Parabéns, é uma iniciativa da Best in Life que vem só... É um lado humanizado, né? Humanizado. Que está em falta hoje em dia, né? Está em falta. É o que precisa, né? É o que está importante que as pessoas não percebem. Exato. O Léo, eu queria que você também falasse, quem são os profissionais que você acredita que podem migrar para essa área e obter sucesso? Quer falar? Eu acho que, assim, pessoas da área comercial, né? Que têm o foco em vendas, conseguem lidar com essa pressão de metas, né? Que, assim, é uma... Diariamente, né? Você lida com isso, com o cliente, você vai ter o sim, muitos não, né? Um não que... Acostumado com esse... Acostumado com esse clima do jogo, né? Que é... E, Léo, desculpe te interromper, mas você acha que, Ninho, nós temos uma grande relação de representantes que atuam com a Brasil Bens. E vendedor de consórcio sofre um pouco, leva muito não. Você acha que ele vai se adaptar com esse produto? Com certeza, é bem parecido, né? É um tipo de produto que... Similar, né? Ele já está ali visitando a empresa para a linha de crédito. Eu acho que é até um produto mais fácil de vender, né? Porque é uma necessidade, né? É, é necessidade. Normalmente, a empresa já vai ter o produto, né? Se é uma empresa mais antiga. Então, é mais um produto que ele vai ter para oferecer. Para flexibilizar o custo dessa empresa que ele está fazendo. A linha de crédito, né? É, complementando isso que o Léo falou, é diferente de você ter que insistir a venda, né? Muitas vezes você... Eu não sei... Eu sei que quem tem uma carteira de consórcio é diferente, mas se hoje alguém vai te oferecer um consórcio para uma pessoa que ela não está procurando, você vai ter que convencê-la de alguma forma. Isso é bom por isso e aquilo. E o poder de decisão é dela, sim ou não. Quando a gente está falando de saúde, eu posso arriscar aqui que 80% das pessoas que você está vendendo consórcio, ela já tem o plano de saúde. Já tem. Então, você não vai... Você vai organizar o orçamento desse plano, né? Você vai falar, vamos reorganizar, né? Exato. Você vai trazer uma comodidade para ela. Um menor custo, um melhor atendimento. Um custo melhor. Ou, às vezes, o que ela está pagando, se ela está achando justo, você fala assim, ó, mas você está pagando caro, você está achando justo, vamos melhorar o seu atendimento. Vamos fazer um upgrade no seu plano. Então, você está num plano que você poderia estar num plano com Einstein. Com mais cobertura. Por exemplo, exatamente. É só benefício, né? Ou você reduz o custo dela no plano e já vende o consórcio para você fazer um valor. Entendeu? É, tem que pensar no planejamento do plano. Então, respondendo essa pergunta, profissionais hoje que podem atuar indiretamente, que é promissores, por exemplo, bancários. Os bancários hoje, eles vendem dentro do banco todos os produtos. Ele tem uma meta de seguro de vida, ele tem uma meta para abrir conta, ele tem uma meta de consórcio. E ele não é comissionado sobre isso, né? Então, hoje, o cara que saiu do banco, a gente tem casos de sucesso de cara que saiu do banco ganhando 10, 15 mil e está ganhando 30. Mas o produto do banco é tudo mais caro. É tudo mais caro. O carro, o seguro de vida. E a comissão não tem quase... Não, a pressão está no pacote de obrigações. Ele está no pacote, ele tem o salário fixo dele lá, que já é justo para ele. Só que isso antes dele conhecer como funciona a parte de seguros por fora. Então, ele pode colocar o atendimento dele, ele pode trabalhar do jeito dele. Então, a gente fala que, às vezes, a pessoa que está vendendo, ela vende um produto só. Hoje, a gente traz um cardápio aí que você pode atender o mesmo cliente com todos os produtos. Com todos, é. Está ali levando linha de crédito, vai atender essa parte da saúde. Desde o celular dele, que ele tem um seguro para o celular dele, até se ele tiver um avião, você consegue fechar o seguro para o avião dele. Helicóptero, carro, barco, frota. O que tiver, vai fazer. Jet ski. Exatamente. E não dá para ficar sem seguro hoje em dia, né? Nem de carro, nem seguro de saúde. Com a situação atual do país, você corre um risco muito grande. É um risco, né? É. E sobre ganhos, a gente pode falar valores que as pessoas representam? Essa parte que nós estávamos conversando aqui, é um grande concorrente para o consórcio. É compatível, né? Para o nosso representante que está assistindo, que está vendo, vale muito a pena analisar, vir conversar, que é muito compatível e muito lucrativo, né? A pessoa pode trocar o produto. E aí é um lucrativo para o representante, que é benefício para o cliente. É maravilhoso, entendeu? É, tanto para PJ como física, né? Está todo mundo ganhando, né, Léo? É, a BrasilBem sempre vai buscar, e essa parceria com a Best in Life é para todo mundo ganhar. É o cliente, é o nosso representante, são as empresas, né? Isso é fundamental, né? Vai tornar o consultor e o vendedor muito mais completo. Isso, certo. A ideia é... Hoje é muito comum você ter um seguro do carro fechado com corretor, o plano de saúde é outro. Então você acaba não administrando bem isso, falando de uma empresa de quatro, cinco vidas. Quando a gente fala de um RH, às vezes você precisa de um departamento pessoal só para administrar o seguro daquela empresa. Então, com todos os seguros. Agora, estando com a gente, Best Life, BrasilBens, é tudo... Está num único lugar, né? Num único lugar. Isso facilita bastante. Facilita bastante. Mas eu posso te falar que em relação a ganhos não tem limite. O Bruni, qual foi o seu maior ganho financeiro e como aconteceu a negociação? A gente... A negociação, ela aconteceu através de... Na verdade, a empresa procurou a gente, dessa vez, por conta de um valor alto que ela estava pagando no saúde. E a gente acabou trazendo uma solução para ela de um custo menor e um atendimento melhor, né? Então ela tinha um... Ela tinha coisas que ela não tinha incluso no plano, a gente conseguiu incluir. E a gente chegou... A quantidade de vidas, quanto um exemplo aí de qual era a quantidade de vidas nessa negociação? Nessa negociação em si, a gente trabalhou com... Se eu não me engano, foram... Nem foram... Porque assim, não é porque tem mais vidas... Ah, tá. É esquisito. Não é porque tem mais vidas que o ganho é maior, né? Diretamente, hoje, até 99 vidas, a gente tem a melhor comissão paga pelo mercado. Acima disso... 99, ela é reduzida no PRJ. Legal. Porque envolve todo um trabalho a mais, que a Best Life tem que colocar e a seguradora também, mas... Tem uma queda de variável. Mas foi uma empresa que a gente fechou, deu em torno de 50 vidas e foi... A gente ganhou mais, pegou mais de 100 mil nessa comissão. De uma única vez. Então, uma única venda. E foi uma negociação super tranquila de fazer e, ao contrário, ela falou, nossa, deve ter sido difícil. Não. Pelo contrário, a empresa saiu feliz demais porque ela, de fato, estava entendendo que ela trouxe uma consultoria melhor, uma redução de custo. Redução de custo, quem é que não fica feliz, não é? Exatamente. Mas eu acho que o produto aí vai se adequar aos representantes de consórcio, que os representantes de consórcio fuçam muito, visitam muitas empresas de grande porte e a gente, com essa facilidade de ter essa parceria com a Best Life, de fazer esses orçamentos, vai estimular o meu representante. E não só fazer orçamento, né? A gente vai dar todo o suporte. É. Se for dar uma visita junto... Isso abre porta, né? De repente, eu chego nessa empresa por esse caminho do seguro-saúde para levar uma economia e uma redução de custo para ele. Sim. E mostrando, com essa redução, você vem para o investimento que é o consórcio. Exato. Mas eu vou te mostrar a melhoria, entendeu? Nós temos essa empresa com 100, com 200, com 1.000 vidas, nós vamos procurar, né? E, de fato, assim, quem estiver assistindo e, poxa, pensou naquela empresa, né? Você pensou naquela... Eu conheço alguém, mas eu ainda não tenho segurança, não tive... A gente vai dar todo o suporte para vocês. Hoje, a gente tem uma empresa dentro do grupo que chama Corretor SA, que é um... Uma universidade de corretores, né? A gente forma o corretor, de fato, que não sabe nada de seguro. Então, ele começa do zero e sai de lá um profissional de seguro. Antes disso, ah, eu já tenho alguém que eu posso falar. A gente... Não, você não precisa dar detalhes do plano. É só a gente marcar uma reunião com essa empresa, a gente leva um time de especialistas, a gente leva gestores das próprias seguradoras, a gente hoje tem um contato direto com cada gestor da Porto, da Bradesco, da Sul América, da Mil. Então, isso facilita, porque a gente traz segurança. Tudo com muita segurança. Então, pelo que eu entendi, o nosso representante, ele tem que abrir a porta para a gente prestar essa consultoria para essa empresa, né? Dali para frente, a Best Life vai fazer todo esse trabalho com profissionais compatíveis. Ele vai ser remunerado só dele abrir essa porta. Legal, legal. Pessoal, o nosso tempo já está acabando. Eu queria agradecer a presença de vocês. E você que está querendo cortar custos na sua empresa, aí chegou a hora de conhecer a Best Life, né? É isso aí. Obrigado pelo convite aí. E nossos representantes, nós estamos aí já dando suporte, a Best Life já está dentro da estrutura, nos assessorando. Venha ver aí os planos, entendeu? Muito obrigado. Obrigado. E sucesso. Se você quer ter uma renda de 10 a 20 mil reais por mês e mudar a sua vida, você precisa assistir esse vídeo. Te convido a conhecer agora a Brasil Bens. Uma plataforma que desenvolveu um modelo de parceria entre as administradoras de banco e administradoras de consórcios particulares, realizando o cadastramento de parceiros comerciais para a venda de consórcio e financiamento. A Brasil Bens desenvolveu um modelo inovador e revolucionário, que fará você ganhar dinheiro no formato home office ou em nossas estruturas próprias. Tudo isso sem ter que realizar nenhum tipo de investimento financeiro. Isso é incrível, não é? A Brasil Bens oferece toda assessoria administrativa, contábil, jurídica, suporte ao cadastrado, treinamento direto na plataforma dos bancos e administradoras particulares, atualizações constantes. E ainda mais, você pode comercializar créditos de muitos produtos, serviços, motocicletas, automóveis, caminhões, maquinários, equipamentos agrícolas, imóvel urbano e imóvel rural. Agora é com você. Está na hora de usar a plataforma Brasil Bens a seu favor. Você entra com o desejo e a decisão de ter acesso a todos os nossos produtos e realizar a comercialização de cotas de consórcio. Essa é a sua chance. A Brasil Bens tem tudo pronto para você. Solicite nosso contato para começar a ganhar dinheiro. Brasil Bens. Tudo em um único lugar. Eu acho que está terminando, mas continue minhas redes sociais, entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? A Brasil Bens. Brasil Bens.